Como é ser? O Rodrigo foi ter um dia de maçoterapeuta. Será que ele se saiu bem? Você sabia que a palavra massagem significa amassar? Sim, essa palavra é de origem grega. Já a técnica da maçoterapia é incerta. Porém, acredita-se que tenha surgido na China como meio de curar e prevenir doenças. Algumas pinturas em murais e cerâmicas mostram que os chineses, japoneses e egípcios usavam algumas técnicas de massagem, isso há mais de 5 mil anos. O francês Ambrose Parry é considerado o pai da maçoterapia moderna. No século XVI, ele publicou uma obra na qual relatava a massagem em pacientes. A maçoterapia tem ganhado muito espaço. Os benefícios são vários, como relaxamento, alívio de dores e prevenção de doenças. Hoje, no quadro Comecer, vamos conhecer a profissão de maçoterapeuta e ver como é a rotina desse profissional. Bom, e quem vai me contar mais um pouquinho sobre essa profissão que eu acho incrível é a Thaís, que é maçoterapeuta há 10 anos. Isso, fazem 10 anos já. Faz 10 anos já, bastante tempo. Faz bastante tempo. Como é que você começou nessa profissão? Como você descobriu a maçoterapia e decidiu levar isso como profissão? Primeiro, eu fiz a faculdade de estética e cosmética. Fui trabalhar em clínicas. E aí, depois de um certo tempo, eu percebi que não era muito clínicas que eu queria, né? Eu queria mais a parte terapêutica. E aí, eu entrei para trabalhar em spas. Trabalhei em vários spas. E foi lá que eu comecei a conhecer mais essa parte de terapias. De massagens, terapêuticas? Isso, vários tipos de massagem. Principalmente terapêuticas, energéticas, que é o que o spa normalmente proporciona. Quais são as técnicas de massagens mais comuns, as mais procuradas pelo pessoal? Mais comum e mais procurada talvez seja a clássica, que a gente chama de relaxante. Mas também muito a terapêutica, que é uma massagem que a gente coloca trouxinhas quentes, de linhaça, na região que a pessoa sente mais dor, mais incômodo muscular. Tem muita desportiva também, que é mais para atletas, pessoas que malham bastante. Energizante, que é uma massagem que ela é para te dar mais energia, disposição, para você terminar o dia ou começar a semana. E Thais, vocês trabalham o tempo todo com as mãos, né? Colocando pressão nas pessoas e tudo mais. Como é que é a mão de vocês? Você já está treinada, está acostumada? Ou você às vezes sente dor? Porque tem que colocar uma pressãozinha ali, né? Sim, às vezes dói um pouquinho, mas a gente faz muitos alongamentos, né? Entre um atendimento ou outro, a gente sempre está alongando para doer cada vez menos. Mas com o tempo, melhora bastante, se for fazer o alongamento direto. Massoterapeuta. Também vai no massoterapeuta, faz massagem, você gosta? Vai, vai. Tem gente que não é muito fã. Eu não sou muito fã. A que eu mais gosto é essa daqui, a yoga massagem hervédica, porque tem muitos alongamentos, a que a gente vai fazer. Tem muitos alongamentos e diminui bastante as dores do corpo. Entendi. Mas, casa de ferreira, espeta de pau, né? Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Eu acho que, tipo, na sua família, festa de fim de ano, reunião no sábado, ai, a Thais é massoterapeuta, Thais, você faz uma massagem aqui, acontece isso? Acontece. Faz uma massagenzinha aqui nas minhas costas, tá doendo. Ou às vezes eles sabem que eu faço essa massagem, que tem uns momentos que a gente sobe na pessoa. Entendi. Ai, você não pisa nas minhas costas? Sempre acontece. Sempre acontece. Família, amigos, sempre. E você sempre falar, gente, faço, vai, você faz um pouquinho. Eu sempre faço. Você sabe que eu gosto muito mais de fazer do que de receber. Entendi. Tem gente que tem muita energia e muita disposição e a gente quer se doar tanto, a gente quer que as outras pessoas fiquem bem tanto que, no meu caso, eu gosto muito mais de fazer do que receber. E hoje você vai me ensinar algumas manobras, tentar me ensinar, porque demora, você precisa de experiência, precisa estudar, precisa praticar, mas que massagem você vai me ensinar aqui hoje? Hoje a gente vai fazer a yoga massagem ayurvédica. Ela tem bastante alongamento. Repete, pessoal, a massagem... Yoga... Yoga... Massagem... Massagem... Ayurvédica. Ayurvédica. Entendi. Ela é de que origem? Da Índia. É uma massagem indiana. Isso. Entendi. Será que eu vou conseguir aprender alguma coisa? Você consegue me ensinar? Ah, vai. Lógico que vai. Então vamos lá para essa aula prática. Bom, agora eu vou para a minha aula prática com a Thaís. Thaís, primeiro, o que nós temos aqui? A gente tem um óleo hidratante e um pozinho que a gente chama de vecante. Tem outros pós também que dá para a gente colocar, que eles são anti-inflamatórios e ajuda na massagem. Esse pó é vecante? Isso. Esse pozinho é o quê? Ele serve para quê? Para ajudar na massagem? Isso, que ele faz um atrito para não deslizar muito por causa do óleo e ele também é anti-inflamatório. Ah, que legal. Bom, qual que é a primeira manobra que eu vou fazer? Tem que ser simples, hein? Eu não manjo nada. Uma perna você vai colocar entre as pernas dele e o outro pé você vai ficar com ele inteiro assim. A coluna você tem que sempre prestar atenção para depois você não ficar com dor nas costas, tá? Pega um pouquinho de olho e espalha nas costas dele costas e braços. Um pouquinho de pó e espalha também. Como é que você mede a força que você vai pressionar? Se você tiver com dúvida da força das mãos você pode perguntar para o paciente. Entendi. Está confortável? Está confortável. Uhum. Tem um sentido que as mãos têm que ir? Sempre para cima. Sempre para cima. Isso. Para cima você coloca um pouco de pressão para deslizar para baixo é só deslizar sem muita pressão. Tá. Quer tentar? Quero. Vamos lá. finaliza sempre nas mãos. Bom, a sua mão é delicada a minha cheia de calo do crossfit coitado do meu paciente. Vamos lá. Eu passo na outra mão? Isso, é bom você espalhar nas duas mãos e espalha no corpo dele. você está em uma posição confortável? Sim. As costas estão doendo? Não, estou tranquilo. Por enquanto. Se você precisar coloca um pouquinho mais de óleo senão você pode acrescentar o pozinho. Bom, vocês viram aí que eu acabei de fazer a minha... Fui estagiário na minha aula experimental de maçoterapeuta. Nossa, mas vou falar para você. Olha o meu antebraço e os dedos pegam, né? Está doendo? Não está doendo, mas eu senti a pressão, está pegando, sabe? Você deve ter o braço tudo definido, forte, né? E quanto tempo mais ou menos dura uma sessão de massagem? Normalmente em algumas massagens demora uma hora. Essa massagem ela demora em torno de uma hora a uma hora e vinte essa que a gente fez. Tem massagens terapêuticas que também demoram em torno disso mas a grande maioria é uma hora mesmo. É uma hora. gostei bastante de aprender mais um pouquinho sobre maçoterapia e Thaís, como seu aprendiz assim, que nota que você daria para o meu desenvolvimento ali, para as manobras que eu fiz? Ah, eu daria sete. Sete? Sete. É muito baixo? Fiquei chateado. Brincadeira. Um sete, o que eu teria que melhorar ali? Estudar mais, com certeza, né? Praticar. Mas isso é o fundamental, estudar e gostar muito de fazer, porque você viu que é uma posição que fica ali às vezes meio desconfortável, tem que estar sempre lembrando de ter uma posição boa, uma postura boa, senão você acaba se machucando. É, inclusive no meio da minha atuação ali, da... que eu estava fazendo massagem, eu todo tempo ela me lembrava. Rodrigo, a sua postura, eu tinha que voltar na postura certa, porque eu ia acabando, né? Mas enfim, obrigado Thaís por ter... atendido a gente, me ensinado um pouquinho mais sobre essas técnicas e até a próxima, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Como É Ser. Ai, que delícia, né? Gente, Thaís, um beijo pra você, nota 7 pro Rodrigo, fazer o quê? Delícia, né, Flávia? Fiquei com vontade. A gente foi vendo a massagem, a gente foi deitando aqui assim, que delícia.